a gente é caindo a home é gigante essa loja que eu vou mostrar pra vocês agora se a porta for aqui olha que linda a mesa 369 e as cadeiras não diz o jardim artificial vertical 999 essa placa aqui ó inteirinha tem tamanho 50 por 50 olha que fofinho 90 essa cadeirinha não vê quanto 399 379 de ombro cadeirinha de balanço 285 essa aqui tá linda olha que lindo 599 lindíssimo 99 se coisa aqui achou temos umas mesinhas vamos ver quanto oi 5,79 nossa eu acho que alguma coisa um design material não sei o que sei lá mas é muito caro olha que fofinho 19,99 os regadores é de plástico mesmo olha os cactinhos temos também outras prantinhas quanto várias prantinhas deixa eu pegar um aqui 1,50 cada um olha essa mesa que linda 329 299 315 olha que lindo esse 149 vou ter que ver aquela coisa ali deixa eu ver isso aqui quanto é 499 esse bar aí muito legal olha esse conjunto de gavetas de 1499 para 449 399 104 188 74 de 149 para 74 olha esse de 89 para 45 olha esse conjunto de 369 para 184 174 103 de 129 olha 45 esse de 89 161 de 269 de 169 por 107 de 39 por 12 deixa eu lá em cima uns 50 41 roxinho esse aqui 69 139 324 324 324 119 299 por 209 174 esse banquinho aqui show olha esse que lindo esse aqui também 649 649 324 aí tem várias coisinhas aqui quadros com 50% de desconto olha que show quanto que é um desses aqui lá 20 20 tem esses espelhos ó 35 17 40 17 esse aqui 47 lá em cima lindo 50 esse aqui olha que bonitinho aqueles lá lá em cima 139 falei ali eu gostei muito 139 12 aquele ali 41 aquele do lado 4 euros os banquinhos e eu não sei quanto é que é as cadeirinhas mas tipo aqui de plástico olha essas aqui ó de 529 para 264 lindas 224 de 449 olha tem umas coisas muito chique muito bons para esse porque está tudo na promoção 35 20 olha que show para botar velas cheirinhos cheirinhos para casa lindão olha que amor essa coisinha de 699 por 349 lindo almofada 7,50 aí ó almofadão gostei olha a coisa mais linda aquilo ali de 229 por 160 maravilhoso 40 essa mesinha 244 olha esse sofazinho de 479 por 335 deixa eu ver aquela poltroninha de cento e poucos por 97 esse aqui 249 tá bem bom os preços daqui 74 essa mesa 244 esse aqui olha esse sofazinho que amor 139 ai olha esse que lindo 244 ai tem outros tipos lá em cima olha o cinza que amor ai que lindo ai olha essa estante nossa senhora 209 de 299 linda as cadeiras ó 20 euros lá em cima uns tapetinhos tecidos olha olha esse aqui que lindo 104 tá muito bom o preço olha aquele 90 lindo também nossa aqui tem coisas lindas bem mais caras só que agora tá na promoção então é um preço bem bom olha lá luminárias ilustres ali ó tem coisinhas na promoção 20 15 nessa base olha aquela poltrona ali ó 230 show olha que lindo aquele negócio ali ó de 329 por 230 bonito ó de 599 por 299 coisas que eu nem amo né nem amo isso olha que lindo vamos ver quanto que é açucareiro 14 prato 7 6 sobremesa 4 chave na 6 então essas coisas maravilhosas por mais ou menos esse preço 6 4 por aí olha só 30% de desconto nesse aqui 40% de desconto nesse mas não diz o preço mas é um amor olha o conjunto de mesa ó de 149 por 74 bonitinho também tem branco tá ótimo o preço olha os copinhos lindos a mesinha 41 os talherzinhos 5 ai olha que amor esse conjuntinho de chá que lindo quanto 1499 bem bonitinho várias coisinhas ó copos 70 5 olha os talherzinhos faqueiros 16 peças 4 euros branquinho e tem preto também que lindo esse coisa aqui eu não sei quanto aqui tá 29 será não os copos 1 em 79 uns tapetes ó de 39 por 27 e de 24 por 17 depende do tamanho tem mais ali ó 19 por 8 20 34 por 20 59 por 35 uns grandão ó 30 conto de 99 por 30 tá muito bom o preço mas é esse modelo aqui só que tem esse aqui de 69 por 28 tá mais bonito até o modelo achei interessante mostra pro Gabi depois que ele queria comprar tapetes olha o preço desse aqui ó 649 por 389 não na real não sei do que é esse preço porque tava jogado aqui eu achei que era de tapete ah não mas é quase 379 por 227 129 por 77 mas será que é de de vaca mesmo aquelas coisas não sei olha que lindo esses quantos 39 16 peças show de bola esse conjuntinho eu tenho que mostrar pra vocês ó 2 euros aquele ali tá vendo esse aqui ó como os detalhes dourados 2 também e esse aqui olha que lindo diferentão 2,60 ó tem um conjuntinho ó 4 pra quem gosta dessas coisas show um roupeirinho de 249 por 124 bonitinho esse aqui é mais carinho já ó de 149 por 749 olha que bonitinho isso aqui pra criança ó 95,20 de 119 tem uma partezinha infantil bem legal com coisinhas bonitinhas ó que é a almofada de amamentação de 29 por 9 show lindo olha aí o roupãozinho acomodazinha coisa mais bonitinha 87 de 349 por 87 lindo cama de 179 por 125 essa é de 799 por 399 essa de 300 e pouco por 199 199 de 300 e pouco por 199 aí gente vocês não vão acreditar bem na parte que eu queria mostrar pra vocês que é de louças tá fechado ó não dá pra entrar deixa eu mostrar aqui o aviso olha que droga estamos a melhorar nossa casa primeiro desculpa pelo incômodo não acredito então